Fala minha gente! Começando mais um vídeo aqui neste canal. E se você está chegando aqui agora, eu sou o Mário. Eu sou o Marcos. Vivemos deste motorhome aqui, com os nossos dois pets, o Negra e a Lavi, que estão ali dormindo. Começando o vídeo diretamente de Ruta Argentinas. Bora lá pegar a estrada. Bora! Agora são 11h05 da manhã. Graças a Deus está bem fresquinho. Está chovendo. Chegamos em Melincuê com chuva, no último vídeo que vocês viram. Estamos saindo daqui também com chuva. Mas agora está bem gostoso, está bem agradável o clima, está bem fresquinho. Vamos percorrer hoje, em média, acho que uns 200, 300 quilômetros, não sabemos. Depende muito do ponto onde a gente chegar, se vai ser legal para a gente passar a noite e depois seguir também. Nosso destino é, como a gente falou, vai ser mais tocado agora. Só esses dias mesmo que a gente parou aqui com os amigos. Mas nosso destino é região de Sete Lagos. Então, tem estrada ainda. São 1.500 quilômetros daqui até lá ainda. Então, possivelmente alguns dias até a gente chegar. Vamos embora! 2 horas depois da gente já estar na estrada. Uma pausa rápida aqui para a gente esticar as pernas. E para os amores, fazer um xixizinho, lazer dali, ó. Beto também. Vamos só esticar a perna, paramos aqui no meio da BR, ó. Plantação de milho desse lado. E desse lado aqui é soja. Tem bastante plantação de soja nessa região. E de milho também, a gente viu bastante. Música Minha gente, estamos aqui em Ruta 7. E essa daqui é a Laguna La Picasso. Tem uns dois lados. Aqui está meio seco até. Tem uns flamingos ali atrás, ó. Olha a flamingo da esquerda, ó. Olha ali, ó. Os flamingos. A pouco passamos por um monte de ganso também. Sim, olha só. Bem grande, bastante movimento também. Sim, aqui já começa a ter mais movimento na rodovia. Estão fazendo reparo nessa parte. Estou com um pedaço ali atrás que está um pouquinho ruim. Mas são poucos quilômetros. E por aqui seguimos, minha gente. Deixamos a Ruta 7 agora. E pegamos a ruta, né. Caso a Ruta Nacional aqui na Argentina, 33. Entramos aqui, deixamos Rufino, a cidade de Rufino para trás. E seguimos. Continuou a garoar. Começou a garoar de novo. Olha o tempo, está bem fechado. E procurou algum lugar para comer. Ele não tinha nada. Sim, ali tinha um... Fomos até o posto que tinha ali. Só que ele estava reformando a parte da lanchonete. Então nós vamos seguir aí. O próximo lugar que estiver a gente para. Eita, Glória. Minha gente, a chuva voltou com força, viu. E aqui a gente está nessa Ruta 33. Ela está bem ruim, tem bastante buraco. Então a gente está indo bem devagarinho. Olha lá, como está tudo branco na frente. Chuva voltou com força. Olha isso. Branco, branco, branco. Vamos devagar. Devagar de sempre. Isso aí. Minha gente, paramos aqui. Agora são três e meia da tarde. Rodamos 250 km nessa chuva arada que vocês viram aí. Estamos aqui em General Vichegas. Acho que é assim que fala o nome da cidade. Marcos está aqui com os amores, olha. Estou morando um pouquinho. Todo mundo de preguiça. Lazinha está de preguiça. Pedro está de preguiça. E ele quer pegar o biscoito dela. Sim, deixou o biscoito ali. Ela não está querendo comer o biscoito dela. E o Ney está querendo pegar o dela. E alguém soltou um pum aqui. Eita, Glória, viu. Eita, Glória. Agora eu vou ali ver o que a gente consegue pegar para comer agora. A gente deve rodar mais um pouquinho ainda hoje. Para diminuir. Porque está fresquinho. Sim, está bem bom até. Então, vamos lá ver o que tem para comer. Lanchados por aqui, minha gente. Tudo certo. Segui mais em torno dos 90 quilômetros. Para a gente decidir o que vamos fazer. É isso aí, minha gente. Bora lá que ainda tem mais 90 quilômetros pelas rutas hoje. Bora. Minha gente, estamos na província de La Pampa. Passamos aqui uns quilômetros atrás. E pode não parecer, mas estamos... Sejam muito bem-vindos a Patagônia Argentina, minha gente. Olha, viu? Pode não parecer porque aqui a região ainda é bastante agrícola. Tem bastante produção de soja. Mas aqui é onde se inicia a Patagônia. É isso aí. Estamos mais ou menos uns 700 quilômetros de Neuquén. Então agora a gente vai dormir profissivelmente na próxima cidade. E descansar. E para amanhã a gente seguir mais um pouco. Sentindo Neuquén. E é ali sim que já começa a ter mais cara da Patagônia. Vocês vão ver. Tem muita coisa linda pelo caminho. Olha uma angola. Angola não. Uma... Como se chama aquele aí? Pequenininho que votou? Podorna. Podorna? Uma perdizinha. Minha gente. Chegamos aqui em General Pico. E o... E o nosso quintal de hoje. É o posto nosso de cada dia aqui, ó. Ful. Caputinho estacionado aqui. E vamos lá ver o que o Marioet está fazendo. Já tomei banho. Vamos ver. Agora ele está preparando a nossa comida. Chegou mais uma galera aqui, ó. Dos trailers. Também vão ficar por aí. E o Marioet está aqui nas panelas. Hoje o chefe está diferente, minha gente. Estou aqui fazendo uma... Uma janta para nós. Um molho... Que ele está a comer com nhoque. Olha. O molho está no capricho aqui. Comer com nhoque. E aqui do lado estou fazendo uma comidinha para a Lavi. Você sabe que a Lavi não está muito bem. A gente está indo agora, inclusive... É, para fazer outro exame com ela. Sem tempero, sem nada. Só... Sim. Só a carne moída e um arrozinho. Vou misturar na ração dela para ela comer. E... Ela está no segundo dia do tratamento que ela está fazendo. E aí. Espero que ela melhore. Eita glória. Eita, meu Deus. Meu pai. Olha só. Saiu perdido para lá a criatura. Ela está meio moadinha, minha gente. Nós estamos cuidando. Ela está comendo um pouquinho. Tomando remédio. Bom, vamos ver. Vai dar tudo certo. Já manda boas energias para a Lavi aí. Isso aí. Né, Pedro? Ele está a mil. A mil esse aí está. A hora da verdade. Vamos ver se ele vai aprovar a meu nhoque. Está bom ou não está? Hummm. Está delicioso. Olha isso, minha gente. A cara ficou bem boa. Bora comer, então. Bora comer. Bom dia para quem está papando e para quem quer papar, papar dos outros. Bom dia. Bom dia. Minha gente, olha aqui que tempo mais gostoso que está hoje. Bem fresquinho. Olha só. Está nublado, mas estava com sol agora pouco. Estava, mas já veio um nuvem ali, uma nuvenzona. Sim. Estamos já preparando o nosso café. Dormimos aqui no posto uma noite bem tranquila. Olha lá no fundo tem uma nuvem meio preta. A gente deve pegar a estrada já já. Bom, mas antes da gente... Deixa eu virar aqui. Nego, deixa ela comer. Nego. Nego querendo comer comida da Lazinha. Ah, enganado. É. Já ganhou. Sim. Antes da gente pegar a estrada, a gente vai ter que passar ali no centro de novo para pegar dinheiro. Possivelmente deve passar no mercado também. E depois a gente vai sair de estrada. Vamos compartilhando tudo aqui com vocês. Isso aí, minha gente. Isso aí. Bora. Já conseguimos sacar o dinheiro. E agora estamos indo ao mercado. Olha ali. Tchangomas. É uma rede bem grande aqui na Argentina. Tem uns preços bons aqui. Dá para fazer clube também. A gente precisa até fazer o clube. Tem desconto no clube. A gente precisa fazer aqui nas outras cidades um pouco maiores também tem. A gente não tinha visto cidade pequena. Tchangomas. Somente cidades maiores. Tchangomas. 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 Com um tempero. E porração deuses. Olha só. Deixa. Daniel again. Tem uns preços de eine cause. Tem para dar também. Exatamente por tabs. Tchang Currently. Tchang ком士. Tem para darông Tem two Re because. de presunto e queijo, ó, presunto, queijo, arroz, iogurte, arroz, iogurte, pão, ó, esse pão aqui é um pão para fazer um sanduíche que eles chamam da tostado aqui, que é bem fininho, ó, assim, ó, e aí tu monta o sanduíche com três camadas, com presunto e queijo, o que a gente vai fazer também é porque a gente vai pegar a estrada e a gente não vai parar já para almoçar, vamos montar e a gente segue. Esse aqui é 990 pesos, vou deixar na tela o valor convertido. Olha aqui, ó, não, olha o tanto de pão. Não, ele é bem grande, minha gente, dois iogurte, é, maionese, arroz, banana chips, banana, banana chips. Aqui é um pãozinho que lembra como se fosse um folhadinho, é uma delícia e olha o tanto de empanada, de média luna, média luna, 2.820, vou deixar o preço também convertido aqui para vocês, tomate cereja, desinfetante, um, isso aqui eles chamam água saborizada. Ah, e mais aqui, ó, já guardei, ó, uma bandejona de coxa sobre coxa. Olha aqui, coxa sobre coxa, esse aqui deu 2.850. 13 reais, deixa eu me lembrar o que eu calculei, 13 reais. Tudo isso aqui, ó, tudo isso que a gente comprou, deu 156 reais, a gente ficou bem feliz aí com o preço. Nossa, hoje a compra rendeu, hein. Hoje a compra rendeu. Então eu já deixo aqui. E tudo que é necessário, carne, presunto, queijo, pãozinho, essas coisas, tudo que a gente precisa para comer dia a dia, salada. Sim, nós vamos levar esses pães, essas coisas, tipo, presunto e queijo, deixar os sanduíches prontos, porque vocês sabem que a gente tem bastante quilômetros para rodar. Bom, já pausa o vídeo agora aí e já comenta, tá caro ou tá barato essa compra? Valeu a pena ou não valeu? Valeu a pena não. Ao meu ver, tá bem bom. Eu também achei que é muito bom, tem carne, carne... Sim, dois, três carnes, então você vai render aqui. É isso aí, minha gente, bora aguardar para a gente seguir para a estrada. Temos que abastecer ainda. Tá abastecer ainda. E por aqui o chefe iniciou os trabalhos, minha gente. Dá uma olhada aí. Um pãozinho, preparando um pãozinho. Olha só, já tem uma camada ali de presunto e queijo, agora eu vou fazer a segunda e olha o tamanho da... Como se fosse um pão de forma gigante. É, isso aqui tá... Eu vou cobiçar para se encontrar outro lugar, fazer uma torta fria, uma torta de frango, depende de como é que... Você chama aí na tua região. Mas algumas coisas chamaram a atenção da gente aqui na Argentina. Até a maionese, que é a mesma do Brasil, da mesma marca. Ela é mais amarelinha. Amarela, mais concentrada, parece. E mais concentrada, ó. Não sei se dá para vocês perceberem. Mas a gente sentiu algumas diferenças. A maionese é uma delas. Bom, vamos aqui agora terminar isso aqui. Organizar para a gente poder partir. Partir. Resultado final, minha gente. Da empreitada aqui dos sanduíches. E deu boa, viu? Porque assim você é bem mais barato do que a gente comprar avulso. Eu falei para a gente comprar um tanto, ia dar... Tipo, vai render três, quatro vezes mais do que comprar a pronta. Eu acho que vinha seis sanduichinhos, se não me engano. Por 3.200. 3.000 ou 2.000 pão? 3.200. Pois é, só o pão foi 999 pesos. Que dá uma... Sim. E juntando com o presunto e queijo, sai bem mais barato. Bom, então nós só vamos... Tem mais, olha, dá para fazer mais umas três, quatro vezes ainda. Sim, só vamos organizar isso aqui, ó. E olha o tanto que sobrou ainda. Eita glória. E eu faço uma torta daí mesmo. Sim, vamos comer. Sim, bora, minha gente. A gente olha para pegar a estrada por aqui. A gente não sabe quantos quilômetros vamos percorrer. Agora já é 15 para 1 da tarde. A gente acabou tendo que resolver as questões aqui de almoço, sacar dinheiro no supermercado. Sim, mas saímos daqui agora com tudo resolvido. Temos comida aí para bons dias. E agora a gente vai seguir a estrada. Não está calor, então a gente vai aproveitar para tocar agora à tarde. Está bem tranquilo o dia. Bom, vamos embora que vocês vão acompanhar tudo aí. Bora. Estamos saindo da Ruta 132. Vamos pegar a Ruta 7. A gente pegou acho que uns 20 quilômetros por aqui, acho. E aí nós vamos no sentido Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa. Partiu Santa Rosa, minha gente. São 115 quilômetros até lá. Que vista, minha gente. A gente, essas árvores estão espetáculo. Já tem alguns quilômetros que a gente está andando, rodando assim pelo meio aqui. Muito bonito. Bem copada, bem repolhuda. Sim, a gente estava comentando dos dois lados. Assim, continua. É 100 quilômetros, pelo menos a gente já rodou de soja de um lado e milho do outro. Olha que lindo. Vamos ver o céu como estão as nuvens, olha. Tem o céu de, como é que fala? De brigadeiro? Não, brigadeiro é sem nuvem. É quando está limpo. É, nuvem de algodão. É isso aí. Olha. Lindo, lindo, lindo. Olha se vai, olha. Ficar um corredor verde. Não, a gente só pegou reto até agora, desde que a gente saiu lá. Reto, reto, reto. Vai, vai que não acaba mais. Minha gente, aproveitamos a vista aqui das árvores e paramos. Vou levar os namoios para fazer um xixi, a gente vai dar uma esticada nas pernas também. Espreciar um pouco a vista. Pedro está aqui ainda preso na coleira. Soltar ele. Espera aí, vou soltar aqui. Não é para descer, amor. Calma aí. O mar está ali fora passando com lazinha. Lazinha está dando uma volta aqui. Pega aí que eu vou botar a coleira no nego. Olha que lindo, olha. A Lavi está dando uma volta, minha gente. Como ela está meio borocuchosinha, estou deixando ela solta que ela não sai correndo atrás de nada, nem de ninguém. E olha que vista linda desses eucaliptos. Então a BR que a gente está está bem aqui. Já estamos bem próximos de Santa Rosa. Só está uns 15 quilômetros, eu acho. Como? Uns 15. 15 quilômetros, né? Uns 15 quilômetros. Sim, como é que você está falando? Uns 15 quilômetros. Olha lá. Aqui parece que tem alguma coisa que é de carne também. Esse é frigorífico. Mas olha que linda a vista. Está estourando o céu. Aí, agora que melhorou. Olha que lindo. Tem? Os carros a mil, olha. Vamos passear? Eita glória. Fez xixi, amor? Então nós vamos dar uma voltinha aqui e daqui a pouco a gente já segue também. Vê se eu posso esses dois, minha gente. Olha o tipo. Negão Jaguara. Aqui do lado que a gente estava comendo o que eu comentei, parece que é um abatedouro mesmo. Tem até uma carniceria ali. Um açougue, né? E nós já estamos aqui prontos para voltar para a estrada. A Lazinha já está no cantinho dela ali. Negos está aqui espoleteando. Eu queria fazer um mate, mas aí tem que aquecer tudo. Ai, demora. Bora para a estrada, minha gente. Com esse visual lindo. E o chefe aqui comendo um pãozinho. Como que chama isso? Vou fazer uma boquinha. Esse não é bem um pão, é um biscoitinho? Não, outro nome. Esqueci o nome. É bem bom. Bom, vamos lá então. Tem mais alguns quilômetros pela frente aí. Alguns muitos. Vamos lá. E aqui, minha gente, estamos passando pela cidade de Santa Rosa. Logo na entrada, a gente viu que tinha um cassino gigante, né, Mario? Sim, pena que não deu tempo de filmar. Foi bem rapidinho, um cassino grandão. A cidade parece bem bonitinha. Uma cidade bem desenvolvida, pelo jeito. A média é que 125 mil habitantes. Ah, achei que fosse menor. Olha aí. Já vi... Pelo visto deve ser quente, porque eu já vi duas lojas de venda de piscina de fibra de vidro. Sabe? Chega a 40 graus. É. Janeiro, fevereiro. Acabei de vir aqui. Imaginei, porque só por isso... 40 graus. Agora tá gostoso. Deve estar uns 30 graus. É, ainda bem, sim. Pra gente viajar. Por isso que a gente tá viajando também agora tarde, senão... Tá doido. Saindo aqui de Santa Rosa. E o que foi que nós avistamos agora? Primeira placa de Bar-Ilochi, minha gente. É isso aí, ó. Não deu tempo nem de filmar. Eu tipo, Mario, ah, eu queria ter filmado pra mostrar. Eu nem entendo. Bom, agora já estamos saindo aqui, ó. Primeiros indícios da... Puta dos Sete Lagos. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. E a paisagem, minha gente, olha isso daí, ó, tá virado no... Na Patagônia. Minha gente, agora a gente já tá bem com cara do clima da Patagônia aqui, já vimos placa de guanaco, guanaco é aquele, parece uma lhama, mas a gente vai mostrar eles, os próximos dias eles já devem começar a aparecer mais até na rodovia aqui. Bom, a rodovia tava bem ruim, o pedaço que a gente pegou agora, agora tá um pouco melhor, acho que a gente já tá perto de uma outra cidade, inclusive a gente precisa que essa cidade chegue logo porque a gente precisa abastecer, mas é isso, vamos tocando aqui, vamos compartilhando um pouco da paisagem também com vocês. Cerradão. Sim. Olha, bolado. São sete horas da noite, o que eu dou na moto é um carro. Bom, são sete horas da noite, estamos aqui numa cidade, vou deixar o nome, que eu não sei nem pronunciar o nome da cidade, na verdade é um povoado, só pra vocês terem uma noção de como é, é bem pequenininho, a gente acabou de conseguir um posto, aqui atrás tem um posto, então a gente abasteceu e colocou um pouco porque não é uma bandeira que a gente conhece, o Marcos e os Amores estão ali fazendo um xixizinho, quer dizer, os Amores estão fazendo um xixizinho, né, o Marcos tá levando eles ali, e o sol tá de rachar, minha gente, meu Deus do céu, tá bem alta ainda, tá bem aqui de frente, eu acho que vai indo até umas oito e meia, nove horas, a gente vai tocar ainda porque aqui é muito pequeno e a cidade parece uma cidade de velho oeste assim, sabe, não tem nada, eu acho que, sei lá, não achei muito tranquilo de ficar, apesar de ser bem pequenininha, nós vamos seguir mesmo, e os três estão ali, ó, bora, bora, e ó o posto, ó, isso aqui é a cidade, só tem essa parte aqui, ó, e acabou, deve ter chovido hoje de manhã por aqui, ó, porque tem bastante alagamento, bora, amor, alazinha, tá de preguiça essa gordinha, vou pegar ela, simbora, minha gente, simbora que o sol agora tá de frente, como o Marcos tava falando, sete horas da noite, o sol tá, ó, bombando, para as placas solares é muito bom, para a nossa energia, a gente consegue ter mais energia por mais tempo aí durante o dia, bora, bora, tchau. Música E olha aí, minha gente, chegamos aqui, bem na divisa, para entrar, de fato, na Patagônia, o que aconteceu? A gente tinha comprado carne... Fomos deparados pela vigilância sanitária de comida, minha gente. 10 horas da noite, nós vamos ter que cozinhar agora a carne, pimentão, comer as frutas que tem, que tem maçã, tem pêssego. É, vale ficar esperto também, que aqui dentro da Argentina, nas províncias de divisa de estado, que a gente tá saindo de La Pampa e entra... La Pampa não, acho que a gente tá lá... Enfim, a gente tá indo pra uma outra província, que vai ser a Neuquén. E aí, eles ataram, eles param, eles barram, e não deixa tu passar, olha aqui, ó, vou ter que fazer carne, duas bandeiras de carne, que a gente mostrou pra vocês no vídeo, que a gente comprou, vou ter que cozinhar e vai ter que gastar todas essas partes de legumes, ó. Pimentão, maçã e também a gente vai ter que comer os pêssegos. Ai, gente, ninguém merece. Bom, vou comer fruta, não vai jantar, já fica jantado. Sim, a fruta vai ser janta. E a seguridade tá aqui, ó. Aí você vai olhar e vai perguntar, e a cebola? A cebola pode, a abóbora pode, só não pode. Eu acho que o que tem semente, eu acho que não pode. Bom, depois eu até pergunto pra ele, falo aqui pra vocês. É isso, minha gente, enquanto o Marcos vai mexendo as ferras, porque eu tô podre... Enfim, não adianta chorar sobre leite derramado. É, faz parte. Na verdade, foi o que eu questionei a ele, eu falei pra ele assim, ó, você poderia pelo menos, poderia ter uma placa um tanto antes pra gente saber, né? Mas não tem. Então nós estamos aqui, ó. Aqui. É. Simples, seria bem fácil. Sim, mas vai saber, né? Bom, vamos lá, mexer nisso aqui agora, porque ainda temos chão pra percorrer. Ou nós vamos dormir aqui na frente. Bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia, minha gente. Começando mais um dia por aqui. Você piscou. E nós mudamos de lugar. Mudamos de lugar. A gente tava lá na... ali na fronteira, passando pra cozinhar os alimentos. A gente já cagou os documentos. Tá com a boca suja aqui. E a gente decidiu... como eu tava muito próximo aqui, dava o quê? Os nem 20km, acho. Só a passagem do Rio, que vocês viram o Porto do Sol. Maravilhoso que a gente pegou. Mais lindo, acho que até agora. É. A gente... Ah, vamos ali. Ele falou, tem um camping do outro lado. Se vocês não querem comer as coisas aqui, porque teria que cozinhar, só que não ia comer. E aí fazer correria. De novo, Maravilhoso. Vamos pro campo, então, de uma vez. A gente fica lá, descansa. Sim. O dia todo, ontem, foram 500. Quando, Maravilhoso? Foram 505km em 8 horas de viagem. Mais até, acho que umas 9 horas de viagem. Então foi bem puxado. Bem positivo. Sim, tava podre de cansado ainda. Tô cansado. Porque também, né, Maravilhoso? Não sei se você viu o que a gente mostrou. Tipo, tinha um deserto aqui, que foi acho que em torno de 200km. Foi muito puxado. E era só reta, sem nada. E assim, eu falei pro Maravilhoso, hoje nós vamos ficar nesse lugar, nós vamos tirar o dia pra descansar. Não tem por que a gente ficar fazendo correria. Então hoje nós vamos mostrar essa parte aqui do camping pra vocês. Vou editar vídeo aqui também pro canal, então sabe que tem que parar. Se pausa o vídeo aqui agora, deixa um comentário de incentivo pra gente. Não é fácil rodar 500km em um dia com um motorhome desse tamanho, um carro desse tamanho. Então... Tinha vento em partes. Sim, tinha bastante vento no começo ali da viagem, por isso até que demorou um pouco mais. Mas tá tudo bem. Passando mesmo pra desejar um ótimo dia pra vocês. Isso aí, tem um lago bonito, a gente vai mostrar ele de dia aqui. Sim. E mostrar aqui, ó, o que a gente tinha comprado ontem. As Medialunas. Esse aqui a gente esqueceu o nome dele, mas é um pãozinho tipo um folhado. Um cafezinho com leite. Uma geleia que o Marcos pegou, que disse que ele tava com desejo de comer geleia. É, frutos vermelhos, ó. Bom, e essa galera tá tudo aqui. A asinha tava papando. Peto tava aqui rabugenteando, né amor? Dá oi pessoal, Peto. Bom dia, Peto. Peto quer papar? Ó, carinho. É isso aí, minha gente. Daqui a pouco a gente vai ali fora mostrar esses espaços aqui pra vocês. E possivelmente a gente deve sair daqui mais depois do almoço. Porque temos que subir vídeo e aqui não tem sinal nenhum de internet. É muito bonito, muito tudo, mas não tem sinal. E tá cheio de barraca, cheio de motorhome. Mas a gente vai compartilhar já com vocês. E a gente vai dar uma volta aqui no camping. Mostrar um pouquinho das instalações. Tá cheio de gente. Olha só, caputinho parado ali. Tem van ali atrás. Pessoal das barracas. Lá no fundo, lá atrás, pelo que eu vi, os banheiros. Tem pessoal chegando com os barcos, porque ali na frente é o lago. Que é o Rio Colorado. Bem grande. Olha aí, ó. O pessoal montou ali mesa. Pessoal das barracas aqui. Tem bastante árvore. Bem gostoso. Agora é uma hora da tarde. A gente deve ficar por aqui, acho que mais até o final do dia. Depois a gente já deve seguir pro próximo destino. Porque aqui é muito bonito. É muito bom, bem estruturado. Mas não pega sinal. E a gente precisa subir vídeo pro canal. E aí, já viu, né? Não tem como. Não precisa ir, infelizmente. Olha aí, ó. Olha que legal. E olha só que legal, ó. Aqui atrás. Aqui tá o Rio Colorado, ó. O pessoal vem ali, ó. Tem gente lá com caiaque no meio. Acho que pelo jeito tem até uma área de praia. O pessoal ali fica aproveitando, curtindo. Bastante verde. Lá em cima, ó. Que a gente passou, que é a ponte que passa lá pro outro lado. Que a gente acabou tendo que voltar. Porque não passa com os alimentos, carne. Como se fosse que nem a doana que a gente falou. E ali atrás, lá nas árvores. Ali atrás. É onde tá o espaço do camping. As pessoas vêm pro motorhome, pras barracas. Olha só. Deixa eu ver se eu vou aqui embaixo. Aqui, minha gente, ó. Bem poucas as casas que tem, olha. Tipo, tá crescendo ainda. Porque o sinal aqui é muito, muito baixo. Às vezes pega. Tipo, como sinal de 4G, mas não tem sinal de telefone. É uma coisa estranha até. Olha só. E pra lá, antes, a gente passou, acho que como 100 quilômetros. Tinha um povoadinho também bem pequenininho. E aí, depois que a gente chegou pra cá, até a próxima cidade maior, vamos dizer que tem mais estrutura, são também em torno de 100 quilômetros. Mas o desertão que tem aí pra trás, como você conferiu nas imagens do vídeo, é um desertão, assim. Só tem mato, árvore. Árvores, tipo, como espinho. Não tem nem animais, nada. Enfim, vou ali na beiradinha agora. Mostrar aqui como olhar os pés. Tem até uns quiosquinhos aqui, ó. Aqui, ó, acho que pra ficar baixo, curtinho. Tem uma área pra pessoal jogar vôlei. Tá bem estruturado aqui. Tá crescendo, como eu disse. Lá, ó, tem mais casinhas. Dá um bom pedido. E o povo se banhando ali, olha que legal. E aqui, pessoal, ó, eles estão mostrando que é serviço de salva-vida, ó, de terça a domingo, do meio-dia às oito, ó. Muito legal, proibido ingressar com animal doméstico. E ali atrás tá a guarita, ó. Eu achei que era mais fundo, olha lá, ó. Onde tem gente de pé, dentro da água. Então é bem tranquilo, ó. E bora voltar pro motorhome, minha gente. Mas fica a dica aí, hein. Bom lugar pra você passar, se estiver passando por aqui no final de semana. É o Embalso, no caso, né? A Represa e o Camping Casa de Piedra. Bota aí no GPS, se estiver passando, que vai bem fácil de achar. Lugar muito bonito, bem aconchegante. Fica a dica aí. Vale dizer e lembrar que tudo isso é gratuito. 0,800, então. Melhor que isso. Só isso, como diz o outro. Bora lá. E vocês acompanharam aí as estruturas do Camping aqui em... Como chama? Casa de Piedra. Casa de Piedra, me fugiu o nome. Bem grande o Camping, tem bastante gente, tá bem cheio pro... Na verdade, é um povoado, é bem pequenininha a cidade, mas eu acho que vem pessoas ao redor. Enquanto o Marques tá aqui tomando uma água, descansando agora, eu vou lá subir o vídeo pra vocês, tem um posto aqui do lado, o sinal aqui tá bem ruim de telefone, então eu vou tentar pegar no Wi-Fi. Se não subir no Wi-Fi, nós vamos pegar a estrada hoje. Bom, vocês vão acompanhar tudo aí. Partiu. E olha só, minha gente, pra vocês terem uma ideia, todo esse espaço aqui é o Camping, e aqui, ó, deste outro lado, é o posto que eu comentei. Então eu vou ali agora, ver como que é o sinal da internet. Tomara que seja bom, porque tá bem gostoso ficar aqui. Bem ali na frente, já tá aquele caminhão. Tem vários tipos de van, tem van, tem trailer, tem camper, tem motorhomem maior ali, ó, com aquele grandão ali atrás. Deixa eu mostrar um pouco mais de perto. E tem muita gente, caminhonete, carro normal, acampando aqui. Não deu certo a internet, então eu vou lá ver com o Marcos, se a gente vai seguir estrada ou se a gente vai ficar por aqui mesmo. Vamos ver. O dia tá bem lindo. Tá bem quente, mas tá bem lindo. Olha lá a quantidade de gente ali, ó, fazendo churrasco. Cheio, cheio, cheio. Esse aqui é um daqueles 15, 17 antigão. Que, por sinal, eu adoro, acho bem lindo ele. Bora lá então e resolver a vida, minha gente. É assim a vida na estrada, viu? Então valorize aí o nosso vídeo, deixa um comentário de incentivo pra gente, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com algum amigo. Tomamos a decisão de seguir estrada hoje, minha gente. Vamos tocar já pra ver se a gente encontra um lugar pra subir vídeo pro canal e também porque a gente precisa já agilizar amanhã a história do exame da Lazinha, da Lavi. Então vamos tocar. Nós estamos organizando aqui, ó. Isso aí. O Marte tá terminando de guardar as coisas. Tava limpando o fogão, já passei um paninho, aguardei. Agora vamos baixar essa parte aqui da Jeanette, levar esses dois aqui dá pra fazer xixi. Mas antes a gente ia passar pra pôr água. Aqui tem água no no camping. Tem alguns lugares que tem água, então nós vamos aproveitar já pra sair com um tanque cheio d'água. Tanque cheio. É hora de pegar a estrada, minha gente. Caixa de água abastecida. O Marte tentou tirar a meleca aqui, ó. Não, a gente tinha que passar sabão, mas como a gente tá num camping, não há lugar pra fazer assim, sabe? Tipo, pegar água e jogar. Então nós vamos parar num poço aí, o próximo, e nós vamos passar um sabão, um trem pra tirar essa meleca que tá de ontem. Bom, partiu. Amor e o Jatão ali atrás, ele que tá se lelepiando. Simbora. Bora. Tudo certo por aqui, minha gente. Já conferiram aqui dentro, o rapaz já entrou da fiscalização aqui da vigilância e já tá tudo listo, como ele disse. Tudo pronto, minha gente. Hoje nós fizemos a coisa como deveria ser feito. É, mas a gente já sabia, não é que não... A gente já sabia. Bora lá então, que tem mais alguns 100km para o nosso próximo parado. Isso aí. Inclusive, a gente contestou eles ontem à noite, por que não tinha um aviso lá atrás, antes de entrar a ponte, que teve que não podia passar com carne e essas coisas que a gente falou no vídeo. Não tinha nada, a gente contestou ele, mas, enfim. É isso. Fica a dica, gente. Aí outro mico e parou esperando. Provavelmente tinha coisa e teve que fazer para... Para seguir. É, não quis voltar. No nosso caso, a gente preferiu voltar para o campo. Bora. Minha gente, final de tarde aqui por General Roca e olha só esse pôr de sol. Olha isso. Ficamos estacionados aqui, a parada do estacionamento do YTF, a gente abasteceu ali. O mar estava subindo vídeo e agora a gente vai ver se a gente vai ficar aqui. Aqui não pode ficar, a gente só ficou, porque foi um tempo só para a gente subir vídeo e terminar algumas coisas. E a gente vai ver se tem algum campo municipal ou algum outro lugar menos movimentado que aqui, porque a BR está do lado e aí tem muito, muito movimento. Mas olha só, toda, toda a volta está... pôr de sol incrível. Então é isso. Minha gente, essa galera já está jogada no chão aqui para dormir. Depois lá do posto, viemos aqui para o camping, amanhã a gente mostra melhor, amanhã a gente já tomou banho também. já vamos deitar já, já vamos dormir, minha gente. O vídeo de hoje está ficando muito longo, então não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com algum amigo, deixa um comentário de incentivo aqui para a gente. No próximo vídeo, vocês vão acompanhar aqui a nossa... nossa tadinha aqui no camping e a nossa já saída. Então nós vamos só dormir, organizar as coisas e já pegar a estrada. Então um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho